E o Viva Bem dessa semana está super especial, todo no ritmo junino. Se você adora as comidas típicas dessa época e adora dançar uma quadrilha, você não pode perder o Viva Bem dessa semana. Olha só o que vem por aí! E agora você confere o nosso programa Viva Bem em novo horário e novo dia pelos canais da Sertão TV Ceará no Facebook, YouTube e Instagram e também na plataforma do Sertão TV Ceará. Sertão TV! Feita para você!